Música Banner de qualidade é com Ramon Design Passe lá e se falar que veio pelo canal Field você ganha um final de vídeo grátis E se você precisa de um intro para o seu canal, aqui está a solução Ovelho FX, melhores preços, links na descrição Fala galera, beleza? Trazer mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai fazer um vídeo da apresentação do mapa da série Já que alguns já vem pedindo alguns episódios anteriores O da ordem desse mapa, então hoje eu vou apresentar para vocês bem basicamente Não vai ser muito coisa, mesmo só para deixar aí para vocês no link do mapa Então é isso, aqui eu estou na loja Vamos ver se vocês podem ver essa é a loja Eu comprei essa comédia aqui para nós andar pelo mapa Eu estou no save da série, como vocês podem ver Mas não... Eu vou salvar o jogo aqui quando eu for sair Eu vou começar aqui, como vocês podem ver, esse é o PDA do mapa Nos últimos vídeos aí, foi meio que demandada pelo mapa, então eu já dei para dar uma olhada Um dos objetivos pelo qual nós escolhermos esse mapa é esse aqui Dá para comprar os locais, tipo os terrenos Não sei se você está vendo como é que é o lag aqui, né? Aí dá para comprar o terreno Vamos pegar a camionete aqui, eu podia estar fazendo isso aqui com o speed player, mas Para ficar mais certo, vamos fazer com a camionete aqui, para que eu bato Ahn... Aqui vem os ovos, as galinhas Cadê? Dá um lagzinho não, como vocês podem ver Aí vem os ovos Ahn... No último... Ahn... Como vocês viram no último episódio, eu dei um corte bem grande, eu andei esse aqui Ahn... 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 Eu caí num buraco ali, quem viu até o final, eu caí num buraco perto da carga de carga que eu ia vender Nós já resistimos ao vídeo e ainda nós vamos gravar o vídeo de um lado terminar a venda, porque, né? Ou voltando a venda, porque aí está bem perto, ó Então tá Vamos ver aqui um local para nós ir Acho que assim... Nossa, vocês já viram aqui, ainda mais que vocês estão vendo que eu estou lagado Aqui... Ó, vocês viram um drop do eu aí? É... Falta numa fraca de vídeo Dá pra saber Alguns devem ter vindo como que é... Passar por isso que eu passo, mas... Todos não imaginam... Mas é ruim, cara Ahn... Estou buscando aí para tentar arrumar isso, mas... Por enquanto... Vai ter que ser assim... Ahn... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou olhar na sede Aqui já, sede pela verdade, ó Aqui é terreno que está plantando e poliando isso aqui... Ó... Até que aqui está... Menos de FPS, mas ó... Só que eu falar que ninguém travar... Travou Ali é a nossa série, vocês já conhecem bastante dos outros episódios Ahn... Vamos ali... As vacas... Vocês já viram, eu acho Nesse mapa aqui... Tem um local que você tem que comprar... Deixa eu ver... Mas eu acho que ela é Biobass... Deita... Biobass... Não dá certo... Não dá certo Biobass... E esse lag também não dá certo... Vamos fazer o que, né? Vamos aqui tentar passar aqui... Com calma... Ahn... Vamos ali no Biobass... Mostrar para vocês... Em teorias, vocês teriam que comprar o Biobass... Mas como o Biobass... Aliás... Porque várias coisas nesse mapa... Você tem que estar comprando... Além dos terrenos... Tipo... Para trabalhar com os lugares... Você tem que comprar... O Biobass... Mas como a cerca ali não tem físico... Você não precisa comprar... Compra... Se quiser... Ó... Essa cerca aqui... Tem hora que ela tem físico... Tipo... Agora... Não teve físico... Mas tem hora que ela buga... Aí te dá uma física... Que você bate ali... Aqui nós... Tem um portãozinho... Do Animation Map... Não sei se estou com o mod aqui... Eu não estou com o mod... Tentar passar por cima... Aí... Mostra aqui para vocês como que é... Rapé mesmo... Eu dou uma suplicada... Violenta... Parece que eu estou com... Um... Lag... Se bem que estou hosteando o servidor aqui... Porque... Eu estou com um bug no meu farm... Então eu tenho que hostear um... Servidor para poder jogar... Tá aqui... Tá aqui... Hum... Isso aqui é o Biobass... Bem simples mesmo... Vamos ali pegar o... A camionete... De moto... Acho que eu não estou contipular isso aqui... Dô... Vamos tragar com o pessoal... Eu sei que tá... Mas... Fazer o que... Isso é o jeito... Enquanto eu não arranjar um jeito... Fica até meio que... Irônico... Sei lá... Mas é isso... Um dia isso que vai melhorar... Um dia... A qualidade vai estar boa... Então eu peço compreensão aí... Um dia isso que melhora... Um dia... O conteúdo... Melhora ainda... Com uma qualidade... Então quando... Isso acontecer... Tenha paciência... Vamos ali na frente... O pessoal... Estão passando aqui na frente da 7... Deu um corte... Deu um lag ali... Brutal... Como eu já falei... Compreensão... Compreensão mais que eu... Compreensão mais que eu tenho já... Com esse aqui... Com essa situação... Não sei o que vai ter... Eu não imagino... Esse local aqui também dá pra você comprar... Eu não sei o que você faz aqui... Mas... Dá pra você comprar isso... Só que daí... Sai esse lixo aqui todo... Não... Tipo... Pessoal... Eu não quero escender muito o vídeo... O que eu achou esse local... O importante... Que eu vou mostrar a vocês... Porque... Eu já tô meio apertado... Que foi pra esse vídeo... Imagina o tanto esporte que eu vou ter que dar... Por causa do flag... Se tivesse funcionando tudo direitinho... Eu não precisaria de tanto esporte... Tentar dar um corte aqui... Pessoal... Tentar fazer esse vídeo menorzinho... Poupar mais rápido... Chega lá... Logo na... Termoelétrica... Na venda lá embaixo... Pra mostrar pra vocês... Como que é... Aonde se vende madeira... Então pessoal... Já volto... Então pessoal... Voltamos aqui... É... Chegamos... Pô... No caminho... Não tinha dado lag... Agora que eu comecei a falar... O jogo começa a travar... Vai tendo... Isso aí... É... Compilação contra mim... Só pode... Mas... Espero que na voz seja... Tudo ok... Estamos chegando aqui... É... Aqui é onde se vende... A... Laço de madeira... E a madeira... Hum... Eu vim jogando lá... Com o Rodrigo... Do... Mitsu Games... Um dia... Nós acabamos vulgando a madeira... E plantando ela aqui... Com... Esse cara... Que tipo de madeira aqui... Com a cara do jogo... Que ela vale mais... Tipo... Ela é mais caro... Para se comprar... Que a... Essa aqui ó... Ó... Ela é mais caro... Para se comprar... Ela é servido... Que a 7.000... Uma... Aí você vende ela aqui ó... Isso que eu tava fazendo no vídeo... Não lá... Jogando com o... Jogando aqui ó... Olha... Até cortei alto... Acho que dá pra vender assim... Jogando um lag né... Como sempre... Eita... Cebolinha na área... Falando sempre... Ó... Olha lá... Veio... Pô... Ganhou 3.000 né... Essa árvore tá 1.000... Não sei o que... Paguei 7.000... Ganhei 3.000... Eu vi que esse toco ganhou... Meu... Por que eu to... Trem de diferença... Meu Deus... Então... Aqui você vende madeira... Tem o trem também ó... Para receber o dinheiro a mais... A mais... Né... E ali você vende a laspa... Nesse localzinho... Quem já joga no mapa original... Já... Sabe... Reconhece o tipo... Onde você vende... Hum... Deixa eu olhar naquela venda... Que fica perto da madeireira... A gente vai finalizar o vídeo por lá... Esse vídeo que tem... É breve... Mas é porque... Muitos pediam o link do mapa... Olha... Deixa eu ler agora... Eu vou lá... Pé mesmo... Calma... Aí... Vamos... Pulando... Pulando junto com o lag... Ó... Cada lag você dá um pulo... Hum... Deixei de... Deixar engraçado a situação do lag... Mas... Fazer o que né... Compreensão... Compreensão de vocês... É o que eu espero... Aí... Chegamos... Então aqui é a segunda venda do jogo... Tem a Cards Cards... Que tem o trem... Então é onde compensa mais... Se venderem... E... Nós também... Acho que compensa mais... Eu não sei que aqui... Teja uma promoção bem boa... Ou é porque se queira variar... E se vocês estão vendo... Muito legal... Eu não vou cortar essa faixa... Eu quero falar... Então... É isso pessoal... Esse foi o vídeo... Eu sou o Nuritz... Compartilha com seus amigos... E é isso... Fui... Tchau... Tchau... Tchau...